Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 O lado visível de Jesus remete para o invisível. Vemos na sua vida abundantes realidades poderosas que só conseguimos compreender como mistério. Tais mistérios são a título de exemplo, a filiação divina, a encarnação, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, em nosso grupo Atazab. Pássia alegria todos! Quem é esse Deus para se entregar assim? Em nossas mãos Quem é esse Deus que chora nossa dor Como uma mão Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus para se entregar assim? Em nossas mãos Quem é esse Deus para se entregar assim? Quem é esse Deus para se entregar assim? Quem é esse Deus para se entregar assim? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos céus? Vai ter Deus pra nos amar assim Nosso Deus Só Tu és meu Deus